A cidade de Ribeirão Preto vive um momento de visibilidade mundial. É a maior feira de agronegócio da América Latina realizada aqui no interior de São Paulo, Agri Show 2012. Passam pela feira mais de 150 mil pessoas. Esse é o estande da Scania onde os visitantes podem ver, ouvir e viver uma experiência sobre toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Aqui é possível entender melhor sobre as grandes e pesadas máquinas Scania usadas fora de estrada. Dentro da cadeia produtiva da cana é possível conhecer os caminhões de transbordo, o Scania que serve de apoio à operação e os rodoviários de longa distância que fazem o transporte de etanol. Para a condução de operários das usinas também é possível usar esse ônibus movido a etanol, ideal para as estradas de terra. Além das soluções em negócios com várias opções para atender os processos que envolvem o segmento off-road, a Scania também apresenta soluções em serviços. Elas vão desde manutenções preventivas customizadas até o atendimento remoto dentro da operação do cliente. As soluções Scania em agronegócio respeitam as necessidades do frotista para oferecer o melhor custo-benefício do mercado. No próximo programa você também vai acompanhar reportagens especiais sobre a AgriShow com os mais recentes lançamentos e outras curiosidades do setor. Continue em nossa companhia porque você está assistindo Rede Scania na TV. Tchau, 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 tchau.